Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, galera. E hoje trago-vos aqui um vídeo de uma pessoa que já por aqui passou, de um canal que já por aqui passou, Lulu, no Brasil. É isso mesmo. Uma cubana que mora no Brasil. E ela hoje vai nos explicar aos olhos de uma gringa, embora seja de Cuba, eu irei trazer aqui depois de outros países também que eu gosto muito destas opiniões. Como é morar no Brasil para uma cubana? O que é que estou achando do Brasil? É isso. Ela vai dar-nos a opinião dela. Em relação ao Brasil, como é morar aí e tudo por aí vai. Então é isso. Bora para o vídeo. Mas você, como um bom brasileiro, um bom, um bom, mas um super brasileiro, vai se inscrever no canal, dar o seu like e dar a sua sugestão. É lógico que eu peço muitas vezes o seu like, porque isso ajuda muito a manter o canal vivo, a ser recomendado e coisas. E, claro, você sabe, deve compartilhar e enviar para muitas pessoas aqui o nosso canal. É isso mesmo. E se quer ser um apoiador aqui do canal, tornar-se membro, é só clicar aí no botãozinho. Primeiro, claro, tem que se subscrever, tem que se inscrever e depois clicar aí no botãozinho aderir, escolher o seu plano e, claro, ficar aí a apoiar ainda mais um bocadinho o nosso canal. Agora sim, vamos ouvir então o que é que esta gringa tem a falar sobre o Brasil, como é morar aí, sei lá, por aí vai. É isso mesmo que vamos ver. Então, bora lá, galera. Olá! Hoje eu vou responder a pergunta que mais escutei na minha vida, morando no Brasil nesses quatro anos. E aí? O que você está achando do Brasil? Pois é, gente. Hoje eu vou responder a essa pergunta. Olá, que tal? Eu sou Lulu, a Cubana, e hoje estou aqui com vocês para compartilhar um vídeo falando português. Foram no Brasil há quatro anos. E eu tenho um outro canal, Lulu, a Cubana, em espanhol. Se você me segue por lá, pois muito obrigada. Eu lá falo espanhol. Abri esse canal falando português. Porque muitas pessoas colocam comentários Por que você não fala português? Você deveria falar português no seu canal? O seu canal vai crescer se você falar português, enfim. Fiz esse canal para falar português. Mais uma gringa ou mais uma estrangeira no Brasil falando em português para os brasileiros e todos aqueles que queiram assistir os vídeos, né? Todo mundo me pergunta aí, o que você está achando do Brasil? Eu chego no Uber, o que você está achando do Brasil? Conheço pessoas novas e todo mundo olha escutar meu sotaque. Me perguntam, aí você está aonde? E é claro, logo depois dessa pergunta, vem a pergunta de o que você está achando do Brasil? Estou aqui com o meu caderno, fiz uma lista das coisas que estou achando do Brasil. As primeiras impressões que eu tive quando cheguei e como eu ainda não lembro os detalhes assim de cor porque o português não é minha língua nativa então desculpa se falo alguma coisa errada vou tentar fazer o melhor que eu posso. Tá bom, gente? Isso aí. Vou tentar registrar aqui minhas impressões. Na verdade, espero que vocês comentem que vocês gostariam de assistir nesse canal e aí eu irei fazendo vídeos para vocês, né? Porque é para isso, para vocês curtirem e eu também sentir a vontade fazendo isso. Primeira coisa, desde o minuto 1 que eu percebi quando cheguei no Brasil foi como é o jeito brasileiro. Eu aprendi algumas coisas, outras aprendi um pouco mais para frente. E eu percebi que os brasileiros são muito comunicativos e muito expressivos no seu jeito de falar, de ser, de fazer. E é verdade, geralizar não é bom, mas estou falando assim que eu acho como se fosse algo mais cultural. Vocês serem assim, mais expressivos e comunicativos. Não é igual outros países, as pessoas são um pouco mais fechadas. Eu penso que de modo geral, aqui são um pouco mais abertos. Os primeiros brasileiros com os que eu tive contato foram bem gentis comigo. Gentil. Não sei como é o plural de gentil. Será que é assim? Não sei como. Gentil é um plural. Lembro que quando eu cheguei em Manaus, me ofereceram carona. Um senhor chamado Walter me ofereceu carona da rodoviária que eu estava até o aeroporto. E eu lembro que depois eu comentei isso com uma amiga que ela falou que eu estava maluca, que eu estava doida de subir um carro de uma pessoa estranha. Mas, graças a Deus, essa pessoa estranha era um homem de bom coração que só queria me ajudar. Eu contei minha história para ele, que eu estava viajando sozinha, que eu via de Cuba, do jeito que eu vim, que depois eu vou contar um pouco dessa história, se vocês querem saber. e ele parece que sentiu pena ou quis me ajudar e aí me deu carona para o aeroporto. E essa foi uma boa primeira impressão, a pessoa ter essa gentileza de dar uma carona para alguém que não o conhece. E eu nunca vou esquecer do senhor Walter, que me ajudou esse dia. Meus amigos, é assim, eu também tenho uma impressão muito, muito clara que o povo brasileiro é bem dado a ajudar também as outras pessoas. É lógico que em todo o lado há pessoas mal intencionadas, mas aquilo que eu tenho guardado em mim e principalmente daqui dos inscritos do canal que eu considero minha família são tudo pessoas. É assim, há sempre alguém que vem aqui só para dar o dislike, mas mesmo assim, se quer dar o dislike, eu agradeço, mas faça uma ação qualquer. Há sempre alguém menos bom na coisa, mas é assim, eu tento sempre ver as coisas de uma forma como que talvez esta pessoa não esteja a ter um bom dia ou talvez esteja ou tenha alguma coisa relacionada com a minha nacionalidade que ele não gosta. Sei lá, várias coisas. Às vezes o vídeo pode não ser do interesse da pessoa e a pessoa em vez disso mete lá o dislike, fala de qualquer maneira, é mais agressivo, é mais... É assim, toda a gente, é como eu costumo dizer, tem direito à sua opinião, bom ou má. E eu compreendo que muitas das vezes nós não temos assim um dia muito fácil e às vezes acabamos por uma coisa às vezes simples até ser um pouco mais rudos. Mas eu como português e como conhecedor de um pouco da cultura do Brasil, acho as pessoas do Brasil pessoas bastante amigas, gostam de conversar, são bastante dadas, assim, é uma boa conversa, um bom um bom momento, ajudar, sei lá, muita coisa. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho e espero não estar enganado, meu senhor. Vamos continuar. em Mato Grosso, muita paciência, sabendo que eu estava aprendendo português ainda. Aliás, hoje ainda tem palavras que falo enroladas. De forma geral, do povo brasileiro não tenho do que reclamar porque foram legais comigo, comunicativos e pacientes. Gentileza é a palavra. Foram gentis. Como fala gentil? Em plural, gente? Alguém me escreve nos comentários, por favor. Outra coisa que eu percebi foi o senso do humor do brasileiro. Eles têm, vocês, um senso do humor incrível, particular e tem muita criatividade para fazer memes e piadas. Então, achei legal isso. Outra das minhas primeiras impressões foi o meu divino Pai Eterno. O país que é grande é o Brasil, gente. Eu estudei em geografia que o Brasil era um país grande, que era o gigante na América do Sul. Mas, em teoria, quando você chega na prática e tem que percorrer distâncias tão grandes, eu fiquei chocada, fiquei, meu Deus, como que tem tanta caídas de uma de uma estada para a outra e muito longe as coisas estão. Comparado com o meu país, que é uma pequena ilha que eu viajava de um canto da ilha a outro canto em 12 horas ou 16 horas dependendo do carro ou do ônibus, né? Mas, quando viajei aqui de Roraima para Mato Grosso, gente, foi uma viagem para mim eterna. Era longe demais, nunca tinha viajado tantas horas de avião, de ônibus, porque teve que estivar em vários aviões e em vários ônibus para chegar a um destino final. Outra coisa que eu estou achando do Brasil. Bom, no começo, para mim era inacreditável o que eu podia fazer com o meu salário porque em Cuba com o salário que a gente recebe não dá para fazer nada praticamente. Ele vai acabar em uma semana ou menos. Não sei, não dá para muita coisa. E o fato de eu com o meu salário pagar o aluguel, fazer a compra do mercado, pagar as contas. E não vou falar que eu vivia com luxo porque quando eu cheguei no Brasil meu salário era bem baixo. Eu passei muito tempo recebendo o salário mínimo na época que era perto de mil reais ou mil e duzentos. Agora não me lembro. Então, com isso eu pagava o aluguel, pagava as contas, nada de luxo, nada demais. Era bem justo, mas isso para mim era maravilhoso porque eu no meu país não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Pois é, meus amores. E muita gente vem para Portugal a pensar que 780 euros dá para pagar aluguel, pagar isso tudo e vem muito enganados. Eu acho o Brasil um país muito, muito bom. Além das dificuldades todas, eu acho que há muita gente aqui na Europa que veio para aqui à procura de algo melhor. Eu não digo que não haja mais segurança, mas é assim, essa segurança é muito paga e eu não sei se o valor que você paga de impostos e de tudo vale aquilo de segurança que você aqui tem. É assim, não vejo que a balança seja assim tão equilibrada e que vale tanta pena quando eu falo aí com tanta gente que está aqui a trabalhar, que tinha o seu próprio negócio no Brasil, tem duas ou três casas alugadas, isto e aquilo. Ok, eu não estou a dizer que essas pessoas são milionárias mas tinham uma vida bastante boa, já tinham o seu carro, tinham tudo organizado e saem do Brasil para vir para um país tão longe e que não oferece assim tanta coisa. Por isso, eu acho, no meu ponto de vista é mais fácil eu ir para o Brasil ou eu ou outra pessoa da Europa ir para o Brasil e dar-se bem do que propriamente o brasileiro vir para Portugal ou vir para outros países da Europa e dar-se bem. Ok, a moeda é alta mas aqui é tudo extremamente caríssimo. É assim, é inexplicável. Muitas das vezes quando eu falo isso lá no meu outro canal que agora parei um bocado muita gente me estava a dizer ah português a gente quer saber é coisas boas para ir para aí não quer que nos diga só coisas ruins. Eu não tenho nada neste momento não há nada de bom e motivador para vocês saírem do Brasil e virem para aqui. Bom, este canal não é acerca disso por isso é muito bom ouvir esta gringa dizer que conseguia fazer tudo o dinheiro era à justa mas que ela conseguia viver aqui ninguém com ordenado mínimo ninguém vive pagando renda a renda da casa comida isto e aquilo ninguém com 780 euros neste momento consegue ter uma vida digna. Vamos continuar. A gente tem lá que tem que ter vários serviços tem que ter muitas vezes ajuda externa para comprar uma roupa leva muito tempo então que eu conseguia fazer essas coisas aqui com salário mínimo para mim era surreal literalmente. Porque no meu país comprar as forças básicas com salário mínimo é impossível você não vai comprar provavelmente vai comprar um item mas eu pegar um carrinho no mercado para fazer a compra pela primeira vez eu fiz aqui no Brasil. Já essa foi uma impressão que eu estou achando legal fazer isso. Outra coisa super legal que eu achei e que eu não esperava é poder fazer meus documentos para poder trabalhar e estar de forma regular no país. tão rápido quanto eu fiz foi para mim incrível porque na experiência da minha família que mora nos Estados Unidos e amigos que moram em Espanha e em outros países da Europa para eles foi bem mais difícil conseguir documentos é muito mais demorado é mais burocrático eu acho para mim foi relativamente rápido demorou pouco tempo ter uma carteira de trabalho ter documentos para fazer as coisas normais e com os mesmos direitos que tem os brasileiros então incrível isso eu achei super legal super bem a gente às vezes fica um pouco ansioso para ter as coisas mais rápido mas de forma geral achei que não é tão demorado então como eu tinha os documentos consegui trabalhar bem rápido também demorou uns dois meses e pouco eu estava com um emprego ainda na minha área que isso foi também não sei graças a Deus que eu consegui eu estava disposta a trabalhar em um chamado subemprego não tinha problema nenhum porque meu objetivo de emigrar é poder trabalhar para ajudar a minha família que ficou lá em Cuba eu consegui trabalhar ainda na área que eu fui formada então graças a Deus eu já consegui viajar em alguns lugares aqui no Brasil achei maravilhoso o país é lindo as praias os lugares mais sabe de verdes não é floresta mas fazer trilhas em lugares assim tipo morros e tal consegui aqui em Santa Catarina ir em algumas cidades em Nova Trento fui em Floripa também fui em Paraná as coisas que estou conhecendo aos poucos achei maravilhoso estou gostando muito e achei lindo demais meu sonho é poder conhecer todos os estados do Brasil poder compartilhar com vocês minhas experiências eu não sou uma gringa uma estrangeira que tem grana suficiente para fazer isso nesse momento queria poder fazer então esse canal é isso gente eu sou imigrante pobre que veio de Cuba em números vermelhos e compartilho com vocês essa experiência de como está sendo o processo morando aqui no Brasil estou quatro anos acho que estou desenrolando meu português consegui trabalho consegui ajudar minha família então a resposta que hoje eu tenho para vocês sobre a pergunta e aí que está achando do Brasil que conforme vou conhecendo mais do país dos lugares das pessoas da sua cultura mas estou amando na verdade ainda estou aprendendo muita coisa ainda estou no processo de me adaptar com algumas coisas estou aprendendo sobre cultura costumes e cada dia que passa estou me acostumando mais estou gostando mais desse país que me acolhou e virou minha segunda casa morar em liberdade não tem comparação poder ter sempre um prato de comida na mesa ter um emprego ter um teto é algo gratificante e só tenho gratidão se você quer apoiar esse canal não esqueça de se inscrever deixar seu like para mim comenta o que você achou do vídeo é a forma que você tem de apoiar essa culpada muito obrigado Brasil por me acolher beijos tropicais para todos e a gente se vê num próximo vídeo tchau meus amigos o vídeo foi este espero que você tenha gostado do Lu no Brasil eu já tinha reagido ao outro vídeo dela muito explicativa muito simpática tudo muito 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 bom não valia a pena estar a interrompê-la muitas vezes o Brasil é mesmo maravilhoso e eu acredito tanto para cubanos americanos seja para quem for portugueses o Brasil é um ótimo local para nós trabalharmos nos aposentarmos vivermos eu acho que o Brasil é um dos melhores países ou se não mesmo o melhor país do mundo é isso que eu sinto eu amo esse país maravilhoso é isso que eu sinto pelo Brasil é amor é muito muito que eu gosto desse país é isso galera espero que você tenha gostado deste curto vídeo de hoje amanhã mais vídeos com certeza já fica aí marcado não se esqueça inscreva-se no canal deixe o seu like deixe a sua sugestão passe pelo meu Instagram já somos 400 e muito está aí o link na descrição mesmo por baixo do link que vai direto ao canal da Lulú do Brasil no Lulú no Brasil não do Brasil no Brasil e passe por lá inscreva-se também fale comigo mais diretamente troque uma ideia tratatai por aí vai é isso tudo galera um beijo no coração e até ao próximo vídeo bye tá aí A CIDADE NO BRASIL